A CIDADE NO BRASIL 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 100 mil dólares é essa senhora. Você tá louca? 100 mil dólares, vai embora daqui! A minha vida que tá em jogo, eu não tenho saída! Eu volto a te procurar essa senhora. Pode ficar com a cópia, eu tenho o original. Não disseras que eu te amo. Você tá louco! Para! Você tá louco! Que isso cara? Você tá louco! Você tá louco! Você tá louco! Você tá louco! Para! Eu não vou embora daqui a você, você tá louco! Calma a boca! Para! Sai!